Olá, meu nome é Estinaide Garpegiani. Estou aqui, com muito prazer, para fazer a mediação do lançamento dessa nova edição de Mulheres do Tejo com o Papo, de Marilene Felinto. É curioso falar desse livro, porque parece que ele nos acompanha ao longo do tempo. Esse livro foi lançado no começo dos anos 80, em 82, naquele momento em que a ditadura militar estava acabando, a gente estava vivendo um momento de abertura no Brasil. Depois desse livro, ele voltou, foi lançado em 92, 92, 93, foi um dos primeiros livros da editora 34, e ele veio justamente durante aquele terror do fracasso que foi as nossas primeiras eleições diretas para presidente no Brasil, quando era Collor. Depois ele volta, no começo dos anos 00, pela editora Record, no momento em que a gente achava que havia uma espécie de solidez, uma ideia de democracia da gente. E ele agora retorna em uma edição belíssima pela Ubu, com textos de Beatriz Bracha, Leila Lerren, João Camilo Pena, Ana Cristina César, José Miguel Vichnick, Marilena Schaui e Viviana Bossi. Esse livro impressionante que Marilena Felinto escreveu aos 22 anos, o primeiro livro dela, ele volta num dos momentos mais tenebrosos da história do Brasil, em que estamos no meio de uma pandemia, no meio de um Estado alarmista, miliciano, e para conversar com a gente hoje, a gente tem Marilena Felinto, Chico Sá, e, infelizmente, a professora Zita Nunes, que ia estar com a gente hoje, por um imprevisto, não pôde participar da conversa. Mas, Marilena, eu queria primeiro agradecer a vocês todos por estar aqui nessa mesa com vocês, conversando. Eu queria conversar, começar sobre o significado desse livro voltar agora, ser relançado agora nesse momento tão chave da história do Brasil. Eu queria que você comentasse um pouquinho e um pouco essa ideia. A gente está falando de um livro que é como uma travessia, também é um livro de viagens, e a gente tem viajado com ele ao longo dessas décadas, e ele para diante da gente nesse momento terrível. É interessante isso, Schneider, essa trajetória que você fez. Eu nunca associei o livro ao momento em que ele surgiu, quando eu escrevi, ainda muito jovem. Eu resisti um pouco a que esse livro fosse relançado esse ano. Eu resisti a essa ideia com a editora Ubu, porque eu acho que é muito baixo astral no país, com esse governo absurdo, genocida, fascista que a gente tem. Não tinha nenhuma vontade de que o livro fosse lançado. Mas a editora insistiu muito nisso e disse que... Uma das editoras, que é a Florencia Ferrari, me convenceu ali de que era um momento bom, porque o livro é um livro, segundo ela, revolucionário, segundo ela, um livro que passa uma mensagem oposta ao que a gente está vivendo, que era importante, etc. Então, ele saiu esse ano por uma insistência da editora, na verdade, não minha. E eu, antes dessa edição, em 2019, o livro estava esgotado e eu publiquei como edição de autora 200 exemplares desse livro, especificamente para levar para a Flip, porque estava esgotado, eu estava muito fora do mercado editorial, há uns 16 anos que eu estava fora do mercado, sem republicar nada meu, por uma questão muito pessoal, desde que eu saí da Folha de São Paulo em 2003, 2002, final de 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, que eu saí da Folha de São Paulo e resolvi ficar fora desse mercado de comunicação e edição, por uma questão minha, pessoal. Então, surpreendentemente, fui convidada para a Flip de 2019 e precisei fazer uma nova edição. Então, eu me surpreendi também, a partir dessa nova edição super pequena de 200 exemplares que eu fiz do meu bolso, com a repercussão que esse livro teve nessas novas gerações. Eu sou uma velha, de 63 anos, então, para mim, esse livro é uma coisa do passado remoto, que eu não sei nem como é que ele existe ainda, entendeu? Mas aí, essas novas gerações, entre elas, essas pessoas da editora Ubu, por exemplo, que são mais jovens, são na faixa de 40 anos, quer dizer, e mesmo gente mais jovem, me surpreendeu a repercussão desse livro nessa nova geração, entendeu? Então, eu acabei cedendo a que fosse publicado agora, mas eu ainda estranho muito que haja, que se associe, não somente a esse livro, mas a literatura em geral, o poder de influenciar uma época. Eu sei que existe essa influência, mas quando se trata de mim, eu estranho muitíssimo, eu, sei lá, eu desconfio, eu fico olhando para o livro, para mim mesma, para a história desse livro, acho tudo estranho, não consigo reconhecer que ele tem essa potência, mas acaba que parece que tem, entendeu? Não sei se eu te respondi. Respondeu, Marilene. Marilene, antes de passar para Chico, eu só queria fazer um comentário. Quando eu peguei esse livro agora para reler, aos 15 dias, preparando já para essa mesa, ele coincidiu com as várias notícias de assassinatos aqui no Recife de mulheres trans ou de assassinatos de violência. E no prefácio da Beatriz Brasch, ela frisa um trecho do livro que é Sou uma mulher sozinha indo pela estrada. E foi curioso que toda vez que eu lia sobre as notícias, a primeira foi uma travesti que foi acendiada no centro do Recife, por um adolescente de 17 anos, a primeira coisa que vinha para a minha cabeça era essa frase, Sou uma mulher sozinha indo pela estrada. Ficou como um mantra. Toda vez que eu abri uma notícia dessa, essa frase do livro passava pela minha cabeça. Chico, quando eu estava lendo os textos sobre o livro, sobretudo os textos da Ana Cristina César ou do Zé Miguel Wisnik, que foram escritos justamente na época que esse livro foi lançado, a gente vê um espanto em relação à forma como esse livro, ao teor do livro, à forma como ele é escrito. Eu queria que você comentasse, Chico, como é a sua relação de leitor com esse livro? Quando é que você leu ele? Boa, Snyder. Boa tarde de novo. Boa tarde, Marilene. Snyder. Obrigado pelo convite à Biblioteca Mar de Andrade. Eu li no primeiro momento, ali, 80 e pouco, quando saiu, um tempinho depois que saiu, como estudante lá do Centro de Artes e Comunicação da Federal de Pernambuco, foi a minha primeira leitura. Ali como quem estava... Eu lia de tudo ali que saía de publicações de São Paulo. A gente era muito amparado na época, no jornal Leia Livros, na editora brasileira, nesse universo todo. Então, eu, como leitor e atualizado com essas produções de São Paulo, descobri o livro da Marilene, fiz a primeira leitura. Foi um espanto, assim, um espanto inicial de uma contramão que o livro trazia. Você, quem leu todo o ciclo da literatura do Nordeste, seja o ciclo mais adocicado lá do Zé Lins do Rego ou o ciclo mais árido, mais porrada do Graciliano Ramos, acostumou-se a um personagem migrando, a um personagem Nordeste indo em direção ao Sul, um personagem que desce para o Sul. Então, ao ver, quando eu li a Rísia nessa contramão, depois de ter vivido um tempo em São Paulo, aquilo foi muito... aquilo foi muito assombroso, foi muito bonito aquela primeira leitura uma mulher que volta blasfemando, que volta repetindo a frase da mãe que o céu não é perto. Essa frase é uma frase muito marcante também na minha vida. É um mantra familiar, ouvir da minha avó e todo mundo, diante de qualquer dificuldade, a gente ouvir essa frase. Está pensando... Oh, menino, está pensando que o céu é perto? Essa é uma frase que ecoa muito no Nordeste. É um fantasma, não é, Chico, essa frase? Isso, isso, no Nordeste inteiro. É uma frase... Nas famílias mais pobres, principalmente, você tem isso como eco, é um eco eterno na sua cabeça. Diante de qualquer dificuldade, vem essa... Você está pensando que o céu é perto, aquela voz materna no teu ouvido. Então, essa primeira leitura foi um susto nesse sentido de... Era a voz de uma mulher, você está acostumado a ler a macharada inteira do romance nordestino, é uma voz de uma mulher... É voltando, é na contramão de todo o romance de migração que a gente tem, de todo mundo em busca do sul, todo mundo deixando o norte indo em busca do sul. Aí fiz uma leitura, outra há uns dois anos, que eu fui indicar o livro para um clube de leituras. Eu era um dos curadores, eu fiz essa segunda leitura, aí já vi inteiramente outra coisa, já fiz um mergulho muito mais na linguagem, até esquecendo mais os aspectos de enredo, de trajetória, de personagem. Então, foi muito uma leitura da riqueza da linguagem, das escolhas de palavras, de como contar aquela história. Eu tinha relido também o São Bernardo e o Angústia, e vi muito... Eu acho que há um eco muito forte do Graciliano Ramos no modo de resmungar, do personagem resmungar, blasfemar, falar contra os céus, contra tudo. Vi muito o Paulo Honório, o Luiz Silva do Angústia, aquela coisa de gritar contra tudo. Vi muito esse grito dos personagens do Graciliano Ramos, acho que até por conta da leitura recente. Vi menos, não vi... Muitas resenhas que eu havia lido, muitas críticas, muitos textos sobre o livro, põe muito Clarice Lispector num contraponto, na voz. Falou aqui, ali, da Macabeia. Eu já não vi Clarice Lispector mais alguma... Nada. Não sei, em alguma outra metafísica, em uma ou outra exercício de subjetividade, você via ali algum eco de Clarice. mas eu vi muito... Eu li muito como leitor de Graciliano Ramos. E não foi só pela impressão por conta da epígrafe, porque tem epígrafes que a gente leva para dentro do livro e elas se tornam um pouco o teu guia de leitura. Tem a epígrafe das mulheres de Jucupato sobre aquela vida gréstica, do graciliano, mas não foi nada disso. foi o... Eu acho que a Rívia, ela se debate ali contra o mundo muito de forma que me parece muito aquelas guerras interiores do Angústia e do São Bernardo. Acho que é... Há uma bela conversa entre o mundo da Marilene e do Graciliano Ramos. E fiz agora uma leitura, uma terceira leitura que foi agora para essa nossa conversa. E juro que foi um pouco... Não tem como não se deixar contaminar por esses aspectos que você ressaltou aí, Schneider, que é o momento político, a revolta, a nossa revolta. Então, o grito ali da Rívia fez ecoar muito a nossa revolta de agora. Até mesmo aquela... O possível encontro com o Lampião a quem ela quer se juntar. Nessa leitura de agora me pareceu muito urgente, muito mais sanguinário. Aquilo foi muito real. Reencontrar um Lampião a quem pode se juntar e levar adiante uma revolta, um motinho, uma rebelião qualquer. Aquilo hoje, com essa leitura trazendo para esse cenário político, me pareceu muito mais sanguinário do que nas leituras anteriores. Isso porque, evidentemente, estou contaminado com esse momento de pesadelo que a gente está vivendo. Então, nessas três leituras, cada um acho que teve uma particularidade, teve uma... Primeiro, muito a história, segundo, muito a linguagem e essa terceira um pouco contaminada pelo cenário político que a gente vive. Tentei prestar mais atenção também no eco das mulheres de Tejuku Papo da revolta contra os holandeses, que eu não tinha... Muitas coisas tinham passado sem ser muito notadas pela minha leitura, principalmente pela primeira. Nessa, agora, eu tentei ver mais o que teria ali das Amazonas, da revolta, do povoado lá do Tejuku Papo aí perto de Goiânia contra os holandeses na época, mas agora eu tentei fazer essa leitura de cenário político também. Então, em cada um eu observei um aspecto. Eu acho o livro só melhor, eu acho que eu vi um livro infinitamente melhor agora, muito mais, muito mais os resmungos da Rívia tornaram muito mais... Dizem muito mais coisa a mim do que disse nos anos 80 ou na segunda leitura. Então, é um livro fortíssimo e infelizmente a gente vai precisar mais do que 10 minutos, viu, Marilene? Ô, Chico... Eu queria só corrigir aqui a minha... Eu preciso primeiro agradecer, que eu esqueci, vou seguir o exemplo do Chico aqui, agradecer o convite da Biblioteca Mara de Andrade, a Josélia Guiá, a vocês dois por terem aceito, a professora Zita Nuski, infelizmente, não pôde comparecer, que é uma mulher negra, cabo-verdiana, mas americana, filha de cabo-verdianos e americana, professora da Universidade da Filadélfia hoje, que fala português, e adota o meu livro nos Estados Unidos. Queria só começar fazendo essa parte rápida que eu não tinha feito antes. E só para completar uma ideia da fala do Chico, que eu disse que a gente resolveria essa fala aqui em 10 minutos, porque o livro não tem essa importância toda, não, mas o Chico fez ali uns paralelos, entendeu? Que depois eu quero comentar, não sei se você já quer falar, Capegiani, eu falo depois. Não, você pode comentar agora, porque aí a gente... Só estou dizendo que eu estou adorando esse sotaque aqui, tudo nordestino, o Chico é cearense, mas eu até achava que ele era pernambucano. A minha mãe é que é pernambucana. Ah, boa. E o Schneider, estou adorando esse sotaque, só está faltando mesmo uma mulher preta que eu chamei, mas não pôde aqui. o Schneider tinha falado dessa frase que ficou ecoando na sua cabeça da mulher, da transsexual que foi assassinada, mais de uma, em Recife. Mais de uma, foram várias, foi uma sequência tanto de assassinatos quanto de agressão. E essa frase que você citou que eu sou uma mulher sozinha indo pela estrada, uma coisa assim, Eu acho que esse livro tem essa coisa que o Chico disse que em princípio é uma viagem ao contrário dos imigrantes nordestinos que vieram tentar a vida no sul e ela faz o contrário e faz como o Chico disse, resmungando, entre aspas, que na verdade é movida por uma raiva que tem tudo a ver com a raiva do Paulo Honório, que eu adoro, Graciliano Ramos, embora o meu livro não chegue aos pés. dos textos de Graciliano, mas essa raiva do imigrante, da mulher sozinha na estrada, do pobre, injustiçado, assassinado ou como essa transsexual, eu acho que ele tem essas temáticas, estão todas misturadas ali e por isso que eu acho que essas aproximações que o Chico fez me honram muito, mas literariamente falando, obviamente, eu estou muito atrás de Graciliano. Eu adoro os Alins também, viu, Chico? Eu lia muito os Alins quando cheguei em São Paulo. Esse livro foi escrito, na verdade, eu muito menina, eu escrevi, comecei a escrever em São Paulo quando eu cheguei de 11 para 12 anos, de saudade de Recife, de saudade da minha infância, que eu não queria vir para São Paulo. meus pais vieram procurando trabalho e procurando melhorar de vida, quer dizer, saindo daquela pobreza nordestina, então, eu comecei a escrever por saudade e solidão, quer dizer, de não me identificar com São Paulo, com a comida, com as roupas, com a temperatura, com o clima, tudo isso para mim era um, assim, foi um trauma muito grande para mim, para os meus irmãos nem tanto, mas isso para mim foi o motor dessa, da minha coisa com a literatura e com a escrita foi esse, quer dizer, foi elaborar essa mudança, essa viagem do imigrante fudido que vem para cá e não se adapta. Para conseguir me adaptar, como a primeira língua que eu aprendi, eu digo isso sempre, foi o paulistanês, né? a primeira língua estrangeira que eu tinha que falar direito na escola para não ser discriminada, então a gente ficava penando meus irmãos e eu a fechar os vogais que nem paulista fala, né? O eu, o o. E naquela época era considerado muito feio, a gente era cidadão de segunda categoria só por ter vindo do Nordeste, então minha primeira língua estrangeira foi o paulistanês, depois o inglês ainda, logo que eu cheguei em São Paulo, uns três anos depois fui para uma escola particular de inglês, então também teve esse treinamento da língua, né? Mas é engraçado, Chico, não sei se você sabe isso, eu vou falar rapidamente só que a relação do meu livro com a história real das mulheres holandesas lá que defenderam o vilarejo de Tejuco Papo, quando eu escrevi o livro, eu tinha esse, eu não sei se vocês já ouviram essa história, se eu estou repetindo aqui, eu tinha lido essa história no meu livro de terceiro ano do ensino fundamental em Recife, não sei se vocês conhecem, o Carpeggiani acho que não é dessa época, é um livro que tinha capa escrito, chamava Nordeste, leituras, então tinha primeira série, segunda, terceira e quarta, e era um curso de leitura para aula de português e tinha lá As Mulheres de Tejuco Papo, na verdade era com, se escrevia com E, né? Tejuco Papo, escreve o município ali, e eu cheguei em São Paulo, eu não tinha mais esse livro, mas eu lembrava exatamente da imagem que ilustrava, que eram essas mulheres a cavalo, com o cabelo muito longo, como se fossem amazonas, e o título As Mulheres de Tejuco Papo, que eu confundi na época, e eu coloquei com I, eu resolvi dar esse título mesmo, não lembrava dele da história, depois que o livro foi publicado, é que uma professora de história, amiga, mãe de um amigo meu, falou, eu estava na faculdade já, e ela disse, olha, você conhece a história real? Aí eu contei isso para ela, e ela me relembrou a história das Mulheres de Tejuco Papo, então é completamente indireta a minha relação com a história, de fato, embora eu soubesse que eram umas amazonas, que andavam, mas não lembrava qual era a história, então foi um pouco isso, só queria esclarecer assim esse ponto. Ah, tá, eu tenho... Desculpa, eu achei que era de propósito a troca do... Exatamente, é isso que eu ia falar, a troca do isso e do é, eu achei que era de propósito para diferenciar da história, porque... Foi um acaso, totalmente acaso, foi um erro. Mas acaba sendo muito forte na fala da mãe, do personagem mãe, de ela não ser uma daquelas mulheres, o fato de ela não ser uma daquelas mulheres organizadas, da luta, etc., de ela ser daquela pobreza sem, digamos, sem esse brilho dessa luta histórica e tal. Tem poucas frases em relação a isso, mas as que tem são muito fortes, não é, Marilene? Sim, a mãe, na verdade, é o oposto, é o oposto da Amazônia de Tijucupá. Ela é traída, ela se lasca de todas as formas. Uma mulher fraca, e ela quer ir encontrar, sei lá, o personagem quer encontrar as origens para ver se se encontra nas origens uma força que a mãe, na verdade, não tem, é um pouco isso. Outra coisa da mãe, o aspecto que a leitura de agora, com essa... A gente tinha, em 82, a gente tinha os evangélicos como minoria das minorias das minorias. Você tinha uma igrejinha perdida com cidades do Nordeste. E agora, porque o fato dela ser evangélica é mais um atributo de fraqueza, dela não ser da religião preponderante, digamos assim. Só que agora muda um pouco quando você vê ela como evangélica, você já na cabeça, com toda essa loucura dos neopentecostais, você modificou rapidamente a personagem para mim, em algum sentido. Mas é só varejo, só uma firula dentro da... Isso é interessante, porque naquela época, dos anos 60, em Recife, e também no Brasil, eu acho, as igrejas evangélicas tradicionais, elas eram ainda igrejas decentes, que tinham algum respeito. Tinha uma comunidade evangélica que se ajudava, de fato, a gente foi muito ajudado pela igreja, porque a gente era muito pobre, quer dizer, tinha toda uma comunidade de ajuda, e não era essa violência monetária que esses neopentecostais estabeleceram. Era ainda uma época diferente, nesse sentido. E eram igrejas em que, por exemplo, eu tinha que ir às aulas dominicais da Assembleia de Deus, eu era obrigada a ir pela minha mãe. A gente estudava a Bíblia, de alguma maneira, aquilo era uma literatura que a gente estudava, a gente discutia a Bíblia com a pessoa que estava dando a aula, etc. E a gente não gostava, eu lembro, a gente era pequena, não gostava. O meu pai muitas vezes salvou a gente, meu pai era ateu, minha mãe da Assembleia de Deus, então tinha esse conflito em casa, mas meu pai muitas vezes salvava a gente e a gente pedia para não ir à igreja. E ele falava, ninguém vai à igreja hoje aqui, pronto, era ótimo. Muito bom. Marilene, eu fiquei pensando, não sei se vocês não gostam comigo, mas eu também não sabia que o Tejucupá era essa troca do I do E pelo I tinha sido, pensava que era uma coisa proposital, mas eu fiquei pensando, você falou disso, você falou do sotaque, é porque a gente aqui, a gente fala mais como o I, o I no lugar do E várias vezes. a gente fala Recife, a gente não fala Recife. Exatamente, eu acho que foi uma memória até fonológica minha, entendeu? Eu não lembrava da história de fato, e eu não lembrava se era com o I, eu lembrava muito mais da ilustração e do título, mas interessante essa sua observação, é isso mesmo. mas essa coisa, e Chico falou sobre essa questão desse romance de 30 e desse romance, na verdade, que faz o êxodo do norte para o sul, e esse é um livro de que ele vai e depois ele volta e tem uma passagem sobre São Paulo, que eu acho que ela também diz muito sobre o que passaram muitas pessoas que foram com a ideia de um sonho para o sul, sair de São Paulo porque lá, se eu quisesse, eu não podia. essa frase é muito forte. Uma coisa que eu queria que vocês comentassem um pouco era o seguinte, eu sempre me questionei, acho que muita gente se questiona, pela quantidade de, talvez, romances que falam sobre a ditadura no Brasil, se essa parte da ditadura foi bem documentada. Quando eu fui ler Mulheres agora, na minha leitura anterior, eu não tinha me tocado nesse momento da ditadura que o livro tem. Quando as meninas vão, a personagem vai com a amiga para o centro da cidade e acontece o golpe, que ela chama Revolução, e elas saem correndo. Eu não tinha me atinado nessa questão do livro agora, e a gente está falando tanto sobre golpe, sobre ditadura, que isso pulou na minha cabeça. E outra parte também que eu achei sobre essa questão da revolução, é uma hora que a personagem vai sair de casa e a mãe dizia para onde, ela fala a revolução, a revolução, a revolução. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa, você poderia comentar um pouco sobre essa sombra da ditadura no livro? É para mim, não é? Estou falando? Sim, o Chico também pode comentar um pouco. Olha, eu, quando escrevi esse livro, eu não tinha, eu era muito apolítica, apolítica não, eu não tinha muita ainda, eu estava na USP já, quer dizer, eu já vinha escrevendo o livro desde que eu entrei na faculdade e estava sendo introduzida a esse mundo da política, de fato, da militância contra a ditadura, quer dizer, eu ficava muito chocada com aquilo, com a USP, as greves e as passeatas de que a gente participava, porque eu participei dessas passeatas, mas para mim era tudo muito dividido ali, eu trabalhava já nessa época, então eu estudava de manhã na USP, fazia letras, trabalhava de tarde ou de noite dando aula de inglês, já era uma pessoa que trabalhava, então eu não tinha muito tempo de participar dessa militância, como amigos meus, por exemplo, que eram ricos, que participavam direto de centros acadêmicos, aquela coisa, mas eu fui introduzida a isso e esse aspecto da ditadura no livro é muito pontual para mim, de fato, essa cena da personagem no centro de Recife, ela de fato aconteceu, e o mais importante para mim, tanto naquela ocasião da cena, de fato, meio biográfica, quanto na narrativa do livro, é que deixou o Guaraná pela metade, que era uma coisa raíssima, tomar uma porra de um Guaraná e, por causa da chamada revolução, teve que largar o Guaraná pela metade no Balcão do Baile, para mim, isso era um golpe mortal, porque a gente não tinha dinheiro para comprar Guaraná, e quando saía com essa vizinha, que era uma vizinha já mais velha, uma moça, e ela sempre dava um Guaraná para a gente no centro da cidade, foi um arraso, para mim, foi o símbolo da ditadura, o Guaraná alargado pela metade do Balcão. Então, tem um pouco isso, eu não associo no livro essa coisa, a não ser, obviamente, o processo inconsciente, como diz Ezra Pan, dos artistas, são as antenas da raça, sei lá, que eu captei essa atmosfera da ditadura ali, mas na narrativa em si, era isso que me fez escrever sobre isso, especificamente, e essa frase que você falou que tem no livro que é em São Paulo, se eu quisesse, eu não podia, não é isso? Não lembro da frase também. Eu vou encontrar aqui ela de novo. Não, não, tudo bem, era mais ou menos isso que você falou. São Paulo, se eu quisesse, eu não podia, não é isso? Certo, sai de São Paulo porque lá, se eu quisesse, eu não podia. Exato, exato. Eu vivi, essa coisa de São Paulo é muito louca para mim, não sei o Chico há quanto tempo está aqui, você mora em Recife, nunca morou em São Paulo. Moro no Recife, moro no Recife. O Chico tem essa experiência de imigração também, em certa medida, quer dizer, para mim, que vim do ambiente de pobreza, grande pobreza, pobreza do Nordeste, e depois caí aqui numa universidade, que é a maior universidade, sei lá, da América do Sul e comecei a me relacionar com essas pessoas da classe dominante de certa maneira porque, embora eu tenha feito uma escola fundamental e ensino médio sempre em escola pública em São Paulo, quer dizer, eu entrei na USP e comecei a entrar em contato com esse mundo rico, que tinha muita gente rica na USP só, naquela época, não tinha cotas, não tinha... Eu convivia com uma espécie de classe dominante paulista ali e fiz grandes amigos, inclusive, nessas classes sociais, depois já fui para um jornal, quer dizer, trabalhar num jornal na Folha de São Paulo, fiquei muito próximo daquela cúpula da classe dominante, da imprensa, então, tudo isso... tudo isso fez parte desse choque para mim, que foi esse choque cultural que nesse livro se reproduz um pouco, mas apesar disso tudo, quer dizer, apesar desse choque, apesar dessa convivência toda que a universidade significou para mim, com essa classe dominante, com essa diferença de classe, eu tinha plena consciência de que em São Paulo eu não podia muitas coisas porque eu era quem eu era. por mais que eu tivesse chegado onde eu estava chegando, isso tudo é um processo muito inconsciente também. Ficava claro que as limitações que essa classe dominante impõe para as classes populares, para uma pessoa como eu, negra, pobre, que... eu nunca tive vergonha disso, nem medo, nem... Isso nunca foi um impedimento para mim. Não que eu fosse metida nem nada, eu agia muito espontaneamente nesses ambientes, e... então... Mas sem nunca perder a noção de que eu, de fato, não podia, porque aquele não era o meu lugar, porque eu era uma imigrante, porque eu era negra, porque eu era pobre. Isso, para mim, Chico, aliás, ficou muito claro para mim. Quando a Folha fez... Não sei se foi no versário de 70 anos, 90 anos, sei lá, 80 anos, eu não lembro. A Folha fazia aqueles aniversários, se você talvez até estivesse lá, não sei, e fazia uns almoços, umas comemorações, chamava todo mundo e dividia as pessoas em mesas ali naquele... Eu acho que era um almoço que teve. Não sei se foi 70 anos ou 80 anos da Folha, eu não lembro. E eu sei que me colocaram numa mesa lá do fundo, entendeu? Embora eu fosse amiga do dono, a disposição das mesas naquele evento que comemorava os 80 anos da Folha, se não me engano, foi 80 anos. Eu vi quem que você dava lá na frente, aqueles colunistas mais importantes, só tinha branco, só tinha o povo mais importante, e eu me colocaram numa mesa lá no fundo, me arrependo amargamente, até lá... lá com Nina Horta, que era uma pessoa ótima, lembra da Nina Horta? Sim, lembro. Sim, é colunista. Nina Horta, professor Pasquale, eu e não sei quem mais. Eu olhei aquele negócio, quer dizer... Porque era assim, eu era íntima do Otávio e Friar as Filhas. A gente está juntos na USP, algumas matérias de filosofia, não sei o quê. Embora ele fizesse em sociais e eu fizesse letras, a gente conheceu lá e ele me convidou para ir para a Folha, quer dizer, porque tinha lido esse livro. Tinha dado para ele esse livro de presente e eu não sabia nem quem era esse cara. E ele me convidou para a Folha por causa desse livro. Então, por exemplo, isso é só um exemplo de como eu não podia em São Paulo, entendeu? Quando eu me vi naquela festa da Folha de São Paulo, eu era amiga íntima do dono, mas eu era uma colunista do mal, porque eu era de esquerda, porque eu dizia absurdos, porque eu era uma crítica do sistema, enfim, me jogaram lá para a Folha. Nossa, que almoço emblemático, não é? Que história. Pois é. Você falou de saber o seu lugar e tal, e no livro aquela passagem das festas ou da festa em Genópolis é muito marcante disso, não é? E aí volta de novo o Guaraná, o Guaraná lá da... o Guaraná da Revolução, o Guaraná como símbolo de que você está um pouquinho melhor de vida que está tomando o Guaraná, ele volta lá em Genópolis, daquele povo que bebia Guaraná torto e a direito e a vida toda. Dá para mim. Exatamente. E tem uma coisa que é muito... que foi muito... aí desde a primeira leitura que foi muito forte para mim, que é quase sobre o direito à leitura, o direito à literatura, para lembrar um pouco o Antônio Cândido, que é quando você fala... Você, quando a Rízia fala, quando a Rízia fala que as amigas dela do Recife, dos arredores do Recife, não leem os mesmos livros do que... no caso, já em São Paulo, você convive com gente muito rica que lê os mesmos livros e que entende o mesmo inglês da personagem, da Rízia, e que fica na poeira da estrada ou todas as suas amigas que são incapazes de ler os mesmos livros agora. Acho que isso tem uma porrada de classe além do Guaraná, que é muito forte. Quando você cresce, vai embora para outro lugar, as pessoas do seu lugar, do seu mundo, da sua infância, nenhuma vai ser capaz de ler o livro que você... que conseguiu uma certa ascensão que você vai conseguir ler. Então, essa passagem, pegando um pouco a história do corte de classe no livro, é muito emblemática. Então, como a parte do racismo está nas bochechas rosadas lá da dona Penha, das crianças beijando a professora dona Penha. São cenas assim, uma página que está todo um tratado de classe ou de racismo, você resolve ali nessas duas passagens que eu achei muito forte. E para seguir mais um pouco nas passagens fortes, a questão da terra, a terra com as obrigas, a lama escura, é outro traço também muito forte em todo o livro. eram só essas pequenas cenas, essas passagens que me marcaram bastante. Outra, na mesma linha, muito emblemático, a ausência de carinho, de pai para filho, ninguém beija ninguém, ninguém toca, não há o toque, não há carinho zero, é de uma aridez maluca isso, mas é muito forte como meio do livro. É, eu não sei... E a cena, e a cena, por exemplo, desculpa, Marilene, mas eu lembrei, o Chico falou dessa questão do afeto, mas aquela discussão que tem entre a Risa e uma coleguinha de turma que queria ser amiga dela e ela dá um corte nela. A Luciana, não é? É. A Luciana. Essa questão do afeto é uma das passagens mais fortes do livro, esse corte que ela dá quando... Eu acho que talvez esse primeiro choque que a gente tem na vida de que, olha, eu não quero que a eternidade da pessoa fique perto de mim. Você quer e você... Ou eu não sei o que fazer com o que você sente por mim. Isso logo na infância, isso é muito chocante, essa passagem. Essa coisa dessa Luciana aí é, de fato, sempre me perguntam disso e eu tenho até vergonha de falar sobre isso ainda hoje, mas eu acho que a infância tem uma crueldade, as crianças têm uma crueldade que é espontânea como qualquer outro sentimento infantil. Eu acho que se manifesta. Você reprime aquilo, mas a crueldade está ali. agora, eu acho que essa personagem Rízia, ela também é movida por uma raiva muito forte que se manifesta, então, numa defesa, numa tentativa de defesa dela mesma, né? Quer dizer, esse casamento desses pais, quer dizer, eu não sei como é que vocês... Chico, eu não sei como é que é a coisa da família de vocês, da família nordestina, né? Quer dizer, na verdade, não é da família nordestina, porque as famílias nordestinas, por exemplo, baianas, são muito afetivas, né? Não sei. A minha, me identifiquei muito que a falta de carinho era muito parecida. Exato. Eu acho que nesse caso... Pai não abraça ninguém, pai não abraça ninguém, aquela coisa, então, me identifiquei bastante com essa parte. Exato. Eu acho que tem a ver, primeiro, com a pobreza, com a batalha, tipo, se você pegar vidas secas, os personagens mal falam, quanto mais se tocar um ao outro. Eles mal falam de tanta batalha pela comida, pela vida, né? Então, assim, acho que no caso desse livro tem a ver com esse traço da pobreza nordestina, que não dava espaço para carinho, entendeu? As pessoas viviam em função daquilo, e nesse caso específico desse romance, quer dizer, o casamento ali dos pais era uma tragédia, uma tragédia. Então, a mãe era completamente movida pela figura do pai, do pai mulherengo, do pai violento, a mãe ficava mobilizada por aquilo, porque, ao mesmo tempo, não podia se livrar daquele homem com os filhos que tinha para criar, né? Então, assim, tudo isso, esse livro, obviamente, é muito autobiográfico, e eu lembro que, quando eu cheguei em São Paulo, eu notei, eu percebi, pela primeira vez, o que era carinho entre pessoas que não eram, muitas pessoas, beijinhos de cumprimento, quer dizer, e foi numa família libanesa que morava do lado da casa onde a gente veio morar em São Paulo, que alugou uma casa do lado passado um certo tempo, mas, assim, eu ficava impressionada, libaneses são muito carinhosos, eu desconhecia, quer dizer, são árabes, então, assim, eles se abraçavam, eles se beijavam, e a gente ficou muito amigas, eu e as minhas irmãs, ficamos amigas das meninas da casa também, que eram mais ou menos da nossa idade, e foi esse afeto libanês que me ficava chocada e encantada com aquilo ao mesmo tempo, que houvesse isso numa família, né, isso foi um aprendizado muito interessante, que a coisa gréssica da pobreza nordestina não deixava, não deixava aquilo fluir, não deixava isso fluir, quer dizer, então, eu acho que esse episódio da carta da Rísia para essa Luciana, quer dizer, é o ápice dessa coisa do desafeto e da sinceridade infantil, como é que você escreve uma carta daquela, eu não quero ser sonhão, você é sonsa, você sai daqui, eu não quero você no meu grupo, então, quem pede não recebe de mim, não sei o que, é uma coisa muito dura, muito, acho que é um pouco resultado dessa falta de carinho, não é? Ô, Chico, tu falasse, tu listasse algumas passagens do livro que tu acha muito forte, eu também só citei algumas, mas uma coisa que eu fico pensando, eu queria que tu falasse, depois a Marilene falasse um pouco, talvez uma das chaves para a gente pensar do quanto esse livro, ele volta ressignificado a década após década no Brasil, é como se a cada década a gente fosse desdobrando leituras dele, nesse primeiro momento a gente tinha essa leitura do êxodo e da pobreza, depois a gente tem essa questão de um livro escrito por uma mulher negra, depois a gente tem essa questão do feminino, é um livro que, por exemplo, ele é muito lido em grupos de lei a mulheres, por exemplo, ele vai ganhando também com camadas políticas dependendo do desdobrado de cada época, talvez pelas leituras desse livro, talvez o êxodo e a pobreza talvez tenha sido a primeira leitura inicial do livro naquele momento, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, Chico. Eu só queria falar sobre isso, que o Chico até falou e me passou que essa coisa da dona Penha, ser uma professora branca, com as crianças beijavam a dona Penha, também era uma manifestação de carinho para mim, era estranha, e sempre me perguntam e tentam, me perguntam ou falam do meu livro como uma coisa da negritude, eu não me identifico com essa categoria da literatura negra, não tenho nada contra, acho que tem que ter a representatividade, tem que mostrar isso mesmo, tem que ter, mas eu em nenhum momento o que me moveu a escrever literatura foi a minha condição de negra, entendeu? Obviamente ela aparece como apareceu, como o Chico mostrou aí, está na cara que tem um conflito de classe sempre, mas que eu não consigo, é isso que eu tento um pouco explicar para as pessoas que me perguntam isso, ou para grupos de literatura negra feminina, entendeu? Eu acho muito classificatório demais quando se trata de literatura, eu tenho uma certa, eu tenho um certo espanto em relação a isso, porque literatura para mim sempre foi uma coisa assim, para resolver uma saudade, uma dor, um trauma, isso para mim é literatura, então isso é, e o foco do trauma para mim é maior do que só uma categoria ou uma categoria racial ou de gênero, então é tudo muito misturado, então eu sei que tem pontualmente coisas como o Chico mostrou nesse livro, citou essa coisa da professora, a coisa da mulher é evidente, porque uma mulher que escreve, mas não é mulher, a coisa feminista, feminista inclusive, classificam como um livro feminista, quer dizer, tudo isso acho muito interessante, mas o que eu, o que me pega como uma coisa que, a qual eu, de certo modo, resisto, é que não foi isso que me moveu, entendeu? Não foi o fato de ser negra, isso vai aparecer porque eu sou negra, mas não é isso, eu não sou militante via literatura, das questões, eu acho que literatura não é a militância desses aspectos, eles vão aparecer, mas eu acho uma coisa maior para mim, entendeu? Literatura, um pouco isso. Mas é mais forte o livro, inclusive por isso, não é, Marina? Ele não está de forma conflitária em nenhum lugar, tem outro episódio, outra passagem que é da piscina, acho que é Monjope, do lugar que a personagem vai, e ali fica evidenciado que é um personagem, que é uma personagem preta, por a questão do óleo do cabelo, pela questão de entrar na piscina depois, está tudo ali sem ser de forma, sem ser com um discurso mais conflitário. Então, a questão do racismo e de classe, em momento algum, está em tom pedagógico ou conflitário? Está na festinha de Higienópolis, da distância de você não ter telefone para receber novos chamados para festas desse povo que mora aqui no eixo de uma São Paulo mais Vila Madalena, Higienópolis, etc. Quando a Rígia fala que não tem telefone em casa, na época era só telefone fixo, ali ela dá uma dimensão transatlântica de distância entre a festinha de Higienópolis e o subúrbio. Então, está nessas linhas todas, mas em momento algum está num discurso mais direto de sou preta ou sou pobre, porque é literatura, é muito literário, então, não cai em momento algum nessa armadilha. Não seria pecado nenhum dizer, mas é mais rico da forma que está. E a dor do mundo mesmo, as dores do mundo ali que estão no livro, são todas muito literárias e muito acima de quaisquer outras questões. Podia ser um romance russo do mesmo jeito, com a diferença de Sibéria para Moscou, mas é por isso que o livro é tão forte e não se... e não... o tempo não mata ele, é por isso. Acho que se você se apegasse a alguma questão mais urgente, mesmo dos anos 80, quando você conclui, se fosse mais forte, mais evidente no livro, talvez a sombra da ditadura que você estava ali tinha acabado de... estava ainda na transição, na tal da transição lenta e gradual do Geiser e tal. Se você tivesse se apegado mais a essas questões, talvez elas hoje não fossem tão perceptíveis como questão de classe ou do racismo do que da forma que você encontrou, da maneira... que não é sutil, não é que você buscou quase esconder numa sutileza, é numa fala, é no cabelo cheio de óleo para... que a mãe tentando talvez emberquecer você com o óleo do cabelo. É, justamente. é uma cena infinitamente mais forte de qualquer outro discurso direto sobre a cor da pele, naquele momento do livro. É isso mesmo, acho que você tem razão. Uma outra coisa que eu fiquei pensando também, Chico falou, teve um momento quando ele começou a falar sobre o livro e ele remontou muita coisa ao Graciliano Ramos de várias passagens. Marilene, quando eu fui ler esse livro de novo agora, ele me chamou atenção por duas coisas. A primeira foi... Quando eu fui ler o primeiro parágrafo do livro, você coloca da seguinte forma, quando eu chegar lá, com certeza, já terei visto flores, quero ver flores vermelhas, quando eu chegar lá, depois de ter passado por canteiro de flores no meio das campinas, vou passar a carta para o inglês e enviar. Esse retorno para casa, para desculpar para o Recife, é um retorno assombrado. E ele me veio à minha cabeça, que foi um livro que eu relí recentemente também, que foi Pedro Páramo, do Juan Rufo, quando ele começa o livro dizendo vim aqui a comala porque disseram que aqui havia o meu pai chamado Pedro Páramo. Esse retorno para casa, que é um retorno sempre bíblico, que é um retorno sempre assombrado. E até eu acho que é no texto da Marilena Schaui que ela fala que esse é um livro bíblico que é um livro de retorno. Ela coloca isso no pós-face do livro. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso. Eu não sei se você já pensasse sobre isso, Pedro Páramo, porque tem a questão também do parricídio, também, esse retorno para casa é muito assombrado também. É como, para mim, Tejuco Pato virou também comala nessa minha leitura que eu tive agora. Interessante. Eu não li Pedro Páramo, não sei se estabeleceu o paralelo que você está estabelecendo. Eu, de fato, eu li na faculdade um livro que me marcou muito, que também é um livro sobre retorno, que é do Thomas Hardy, o escritor Thomas Hardy, que se chama O Retorno do Nativo. em inglês é The Return of the Native, e é um livro de retorno também, é um clássico da literatura, da literatura em inglês. E foi um livro que me marcou muito, esse livro de volta à terra. E é um ambiente rural também, esse livro. Não sei se vocês conhecem. Não, não conheço. Não. Agora, assim, quando eu cheguei em São Paulo, tudo o que me lembrava o Nordeste, ou uma vida perdida, uma vida perdida, que é a minha infância perdida. Eu adorava ler José Lins do Rego, que depois eu vou ver para um passado tempo que não era tão forte para mim quanto o Graciliano, mas menino de engenho, lia, chorava, todas as referências que tinha a ver com o Nordeste. Até Raquel de Queiroz, o 15, chorei para caramba, querendo ir embora, querendo ter um namorado daquele do 15, sei lá, no Nordeste. Então, tinha esse desejo de volta. Para mim, era muito forte. Eu saí de Recife com 11 anos, pegando, a gente veio para São Paulo num ônibus da São Geraldo, do Itamaraty, que eram as empresas que faziam essas viagens. Lembra, Chico? Sei, acho que você é mais novo que eu, quantos anos você tem, Chico? Desculpa a pergunta. Eu sou de 62, 62. Essa é um pouquinho mais nova, eu sou de 57. Mas a viagem clássica dos imigrantes, quando não era de pau-de-arara, como o Lula ainda fez, o Lula veio de pau-de-arara, eu já vim de ônibus, que era do Itamaraty, o ônibus passou pela praia de boa viagem, cara, eu chorava, com 11 anos de idade, não querendo ir embora. Hã? É, sentado naquele ônibus. Uma dor miserável mesmo. Miserável. Imagina a praia, eu perdi a praia, eu perdi as minhas frutas. Sabe o que eu não encontrava aqui em São Paulo? Macaíba, Pitomba, não existia essas coisas aqui. Eu tinha que comer morango, eu achava aquilo péssimo. Figo, só mais. Fruta do frio, até hoje eu não como, é como uma espécie de protesto do paladar. Cadê minha Pitomba, cadê minha Macaíba? Não sei se vocês conhecem Macaíba, conhecem? Se é, se é. Muito obrigado. Enfim, fruta a pão que eu comia no café da manhã, não tinha nada disso aqui, cara, isso aqui era um deserto pra mim, isso aqui eu tinha que vestir blusa, meia, que eu não usava, sabia o que era, meia, entendeu? Enfim, aí todas as referências, a minha terra natal, a Recife, era um motivo de, eu fui acumulando isso, de tanta saudade, de tanta revolta, de ter, né, então, esse retorno, ele é um retorno muito fundado nessa, nesse desejo de não ter saído, né, e de ter, e de encontrar forças que a mãe não tinha, a personagem vai em busca de uma força que a mãe não, que a mãe não tinha, que a mãe não era, então, esse retorno é um pouco pra ela se, se, ver quem, quem de fato ela era, e de onde vinha essa força, né, também dela, de sentar com o povo de Genópolis e tomar tantos Guaranás quanto as pessoas ali abrissem pra tomar, então, é isso, perda e retorno pra resgatar essa perda, um pouco isso, assim. Tu ficaste falando, Marilene, dessa saída do Recife e dessa, passando pela praia de Boa Viagem, e eu fiquei, quando eu fui ler agora, eu ficava, teve hora que eu rir, porque, assim, quando a personagem que é louca pra voltar, a primeira coisa que ela quer fazer é se jogar na praia, e eu reli essa semana justamente numa semana que teve um ataque de tubarão, assim, o personagem já era uma outra, já era uma outra coisa, Boa Viagem, não existe mais, já era uma coisa completamente, Chico, a primeira vez, a primeira leitura que eu tive da Marilene não foi com a mulher de tubarão, foi a jornalista, foi lendo as colunas dela na Folha, e depois, posteriormente, o livro Jornalisticamente Incorreto, que saiu pela Record, acho que em 2002, 2003, por aí, mais ou menos, esse livro, que é um livro que está fora de catálogo, merecia muito ser relançado agora. Eu queria que tu falasses um pouco também, bem, Chico, sobre essa... Eu acho que, para mim, me causou um espanto quando eu li a Marilene, jornalista, porque eu não sabia que se podia escrever também daquele jeito, que também é uma forma, acho que quem leu, que depois já fui ler esse romance, talvez eu já estivesse mais acostumado com aquela voz, foi um reencontro, de alguma forma, um espanto. e talvez quem leu esse livro na época, em 82, em 83, talvez teve esse espanto inicial. Também se pode escrever assim. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, Chico, sobre essa voz da Marilene agora, como escrevendo para jornal. O que era estranho ler a Marilene, colunista na Folha, num período em que eu era repórter lá, era a diferença gigante do texto mesmo. A gente é obrigado à obediência, de haver uma obediência cega ao manual, que não podia ter mais de cinco linhas justificadas por parágrafo, que tinha que conter isso. Então, quando eu saltava ali do material, digamos, mais jornalístico da Folha e caía na coluna da Marilene, era esse mesmo choque. Olha, dá para escrever de outro jeito. Embora fosse de natureza diferente, um era artigo e o restante era mais reportagem ou comentário político, etc., mas essa diferença era muito marcante, porque era marcante a diferença dela para os outros colunistas, sei lá, para o Clóvis Rossi, para outros colunistas do jornal, até pelas questões que ela tratava. Ela já vinha com as questões de classe, de racismo, muito distinto do... Que são questões que agora que os jornais... Os jornais davam uma matéria sobre questões sociais mais pesadas aqui e acolá, até nos anos 90. Sabe? Os jornais tratavam da grande agenda de Brasília, da grande agenda da Fiesp. Os jornais não tratavam dessas questões. Essas questões também são novas nos jornais. Era muito pouca gente tratando desses temas na pauta corriqueira de um jornal. Estava todo mundo voltado para essa agenda de Brasília, para essa agenda da Fiesp. Até porque os jornais sempre foram isso. Eles são ali o alto-falante de quem manda, o alto-falante da política do que manda, do empresário que manda. Os jornais só repercutem, só dão... Costumaram ser no Brasil ao longo desse tempo todo, mas porta-vozes de Fiesp, de federações de indústria, federações de comércio ou da política mais convencional de Brasília. Então, aquele texto da Marilene colunista também era uma coisa estranha à Folha de São Paulo. Não era o assunto nem aquela linguagem que se usava. E eu fico pensando, Chico, são esses OVNIs como o texto de Marilene que acabam levando a gente para querer fazer jornalismo. Isso acaba levando a gente para ler aquilo ali em casa e recebe um raio, você meio raptado. Olha, eu quero escrever assim também. Eu acho que textos como o teu, como o da Marilene, eu acho que eles levam a gente a querer fazer jornalismo. Marilene, você queria falar um pouco sobre isso? Não, eu vou falar rapidamente. Eu preciso atribuir se é que existe um mérito de eu ter estado na Folha naquela época. Hoje eu estou de novo numa outra circunstância diferente. Quer dizer, eu nunca me furtei ao fato de que eu fui convidada para escrever na Folha como escritora. Eu falava isso para o Otávio. Eu só sei escrever assim e eu vou escrever assim. Se quiser, você que me chamou para escrever aqui, eu não sabia nem o que era um jornal. Eu fiz letras, eu não fiz jornalismo. Então, eu acho que isso foi o mérito dele que ele, apesar de ser... Otávio era um jornalista, um patrão muito contraditório. Eu acho que o Chico conhece muito bem as facetas dele. Então, ele inovou muito na Folha, não só por levar uma pessoa como eu para escrever. Depois que ele, acho que, que leu esse livro, quer dizer, para ele, esse livro foi uma libertação até dele como filho, que não podia dar esse grito, que era um herdeiro de uma coisa, um herdeiro de um conglomerado de mídia que vivia ali sufocado pelo pai, quer dizer, ele não podia dar esse grito. E ele se identificou com isso e me levou para lá também. A gente conversou muito sobre isso também, muitas vezes. Mas eu tive, eu tinha muitos conflitos na Folha, isso era evidente, porque a gente era podado também, eu fui podada, quer dizer, eu tinha muita liberdade, porque eu bati o pé nessa questão, eu não vim para cá porque eu quis, eu só sei escrever assim, é assim que eu vou escrever, a minha sensibilidade para o mundo é essa, e isso foi um conflito enorme para mim, depois que eu entrei na Folha. Escrever para jornal, que você tem limites, apesar de eu ter tido muita liberdade, mas eu vivi essa contradição do Otávio muito pessoalmente, a gente era muito próximos como amigos, etc., mas ele era o patrão, então uma vez, por exemplo, me levaram, me convidaram para escrever na revista da Folha, não sei se você lembra disso, existia aquela revista da Folha, e eu comecei a escrever lá, a ser colunista de lá, e a certa altura da minha atuação ali, eu escrevi um texto que falava da Sandy e Júnior, a dupla Sandy e Júnior falando mal, e o Otávio me disse, olha, você vai ter que sair da revista, porque minha mãe não gostou daquele, ela adora Sandy e Júnior, entendeu? Minha mãe adora Sandy e Júnior ler essa revista todo domingo, saia aos domingos, a pôr da revista, e aí me tiraram da revista, entendeu? Deixei de ser colunista da revista, fiquei só no jornal, porque a mãe do Otávio não gostou do texto, não tinha esse tipo de coisa, quer dizer, você era censurado, você era cobado, não tinha como, entendeu? Era horrível, eu tinha vontade toda hora de ir embora dali, mas acabava ficando, acabava ficando, até que fui embora em fim de 2002, quando o Lula foi eleito, porque aí eu não aceitei as condições que tinham sido impostas para mim, pelo Otávio, dizendo que eu tinha feito campanha para o Lula, e que tudo que eu escrevesse ia passar pela mesa dele dali em diante, e eu discordei totalmente e saí do jornal, eu não fui mandada embora, eu saí do jornal, isso para mim é uma questão de honra também dizer, né? Então, e eu tenho até hoje um conflito de linguagem, hoje mesmo, porque eu estou uma velha, eu não tenho nada a ver, eu falo o que eu quiser, eu escrevo como eu quiser, naquela época ainda tinha um conflito, entendeu? Eu fui chamada de volta para a Folha e cedi muito por uma questão afetiva, emocional, depois da morte do Otávio, com a viúva dele, de quem eu fiquei amiga, a gente é amigas hoje, e ela me fez esse convite e eu aceitei, enfim, por essa questão que é mais ampla e não é o caso de tratar aqui, mas o conflito de linguagem foi muito louco para mim na época, que eu tinha escrito já dois livros quando eu entrei na Folha, dois romances, e de repente eu me vi ali num espaço que era completamente outro, com temas que não seriam exatamente literatura, quer dizer, com uma narrativa que não seria especificamente literária, mas acabei fazendo, achei que tinha a ver, embora tenha ficado muito tempo em conflito com isso, tanto que quando eu saí de lá eu resolvi dar um tempo de tudo e embora tenha passado a escrever numa revista na cara aos amigos, mesmo assim eu resolvi escrever só para mim e não publicar literatura naquele momento, etc., fiquei muito tempo sem publicar literatura. Foi isso. Gente, eu acho que todo mundo que trabalhou em jornal tem uma história de Sandy e Júnior para contar de alguma forma. Eu não lembrava dessa história na revista, mas eu não lembrava que era Sandy e Júnior, que bom saber, que você já em algum momento teve um conflito com o Sandy e Júnior. Isso já era muito boa. Mas o Chico também saiu da Folha, não é, Chico? Você também saiu da Folha numa coisa... Sim, esses últimos momentos, o efeito Lula sobre a Folha de São Paulo é muito pesado, acho que da imprensa toda, o que talvez assustasse um pouco a gente é porque eu sempre tive a Folha como o lugar mais civilizado da imprensa brasileira. Então, Otávio, admirei, eu admiro até hoje a história dele por conta desse tormento que ele tinha na alma de... Ele era, de certa forma, um artista, um herdeiro de jornal muito sensível, não era o herdeiro do Globo ou do Jornal do Brasil, ou do... Sabe, ele tinha esse conflito do artista, do cara do teatro, do cara que escreve, do leitor, do grande leitor, com o dia a dia da linha de montagem de um jornal, com aquele que é quase uma fábrica da Volkswagen, de certa maneira. É quase o ABC Paulista, é uma coisa industrial. Então, eu acho que ele tinha muito esse tormento, mas o julgo, assim, não é nem questão de julgar, o tenho como o cara mais sensível de poder de mando no jornal com quem eu trabalhei. Mas nisso você tem, as contradições, o que ele representava lá. Era filho de São Frias, era o jornal Folha de São Paulo, o jornal mais poderoso do país. Então, isso em tempos de eleição ou quando o Lula assumiu, isso foi muito pesado, porque sempre havia uma paranoia muito grande que todo mundo era bolchevique, qualquer texto você estava sendo a favor do Lula ou a favor, sabe, ele tendo razão ou não se a gente estava sendo, eram momentos de grande conflito. Então, a minha saída é uma coisa parecida de um momento em que o jornal, ao meu ver, estava muito direitista, enfiado na campanha do Aécio, da forma menos crítica que eu já tinha visto a Folha em todo o seu tempo, e aí deu-se um conflito de rotina de jornal. É. Marilene, a gente que está vendo como a gente passou mais de dez minutos conversando sobre o seu livro, já passou mais de uma hora. Queria... Exatamente. Queria agradecer a Marilene, a Chico e a Josélia pelo convite, a Brata Camarada de Andrade. Foi um prazer enorme fazer essa mediação, essa conversa com vocês dois, dois autores que eu admiro muito e sobre um livro que eu adoro, que foi tão importante para mim. obrigado a todos e foi um prazer. Eu que agradeço, Capediana, agradeço de novo a você, ao Chico. Esse negócio vai dar ibope por causa do Chico, você sabe, né? Só vai dar ibope por causa do Chico. Não é bem assim, mas tomara, não é bem assim, mas tomara. Então, agradeço de novo, Chico, o seu tempo aqui, despendido nesse bate-papo. Capediane, superobrigada. Adorei o Sotaques de novo e valeu muito. Obrigada à biblioteca de novo, Josélia, Carol, muito grata. Valeu. Tchau. Obrigado a todo mundo. Até mais. Até mais. Tchau.